Olá, você que acompanha a programação da TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nos acompanha a partir de agora. Toda semana você tem a sua disposição para saber um pouco mais sobre os fatos que são debatidos e as propostas que são feitas pela Assembleia Legislativa, pelos senhores parlamentares, aqui no programa de São Oeste. Exatamente porque reunimos os profissionais da comunicação de Santa Catarina para discutir esses temas. Eu já dou logo o olá e os cumprimentos ao Paulo Chagas, que está falando exatamente de Lages, ele que é jornalista do jornal Lages Hoje. Olá, Paulo, tudo bem? Que bom te ter de novo para a gente conversar. Tudo bem, Maria Helena, um abraço a você, que bom estar participando novamente do São Oeste. Um abraço também ao Rodrigo, que estou aí à disposição, claro. Temos muitos assuntos e o Rodrigo a qual o Paulo se refere é o Rodrigo Cardoso, jornalista da TVBV, apresentador, inclusive, do telejornal Bande Cidade. Olá, Rodrigo. Tudo bem, Maria Helena? Olá para você, olá para o Paulo e para todo mundo que acompanha o Edição Extra. É sempre um prazer estar aqui para discutir os assuntos que são temas de uma casa tão importante para a sociedade catarinense como a Assembleia Legislativa. É um prazer. Com certeza, tão importante porque exatamente é na Assembleia Legislativa que são aprovadas as leis, fiscalizadas, ações do Executivo e que podem muito mudar para melhor a vida da gente. Esperamos que sempre para melhor através dessas propostas. E eu começo exatamente já falando uma proposta que eu acredito, quero ver a opinião de vocês, tem tudo para ser uma proposta para melhor. A gente sabe de toda a crise que vive a saúde pública no nosso país, no nosso estado de Santa Catarina, não é diferente. E nós tivemos nesta última semana exatamente a aprovação, a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que refere sobre repasses aos hospitais inadimplentes. O que tudo isso quer dizer? Menos burocracia. Você acompanhou isso, Paulo? Tudo que a gente puder para facilitar tanto o atendimento lá na base da nossa população, como infelizmente aqueles que já estão nas redes hospitalares, sempre vem bem. Sempre, Maria Eliana. Sabe por quê? Essa questão da burocracia que envolve os hospitais, às vezes, ela realmente atrapalha. E nós sabemos que a maioria, ou não tinha maioria, mas uma boa parte dos hospitais, acaba sequencialmente se incorrendo em problemas de negativas, algumas coisas que acabam postergando, atrasando. E eles dependem muito, principalmente os filantrópicos, dependem muito de convênios. E esses convênios, diante dessa negatividade jurídica e também envolvendo toda essa burocracia, eles acabam não recebendo os seus recursos, acabam realmente tendo uma necessidade extra e as pessoas não têm muito argumento nesse sentido, porque acabam sendo prejudicadas. E se tratando de saúde, o dinheiro flui, há uma necessidade de diversos investimentos hospitalares. Então, quando eles não conseguem receber esses recursos através dos convênios, eles têm, claro, as emendas parlamentares que podem suprir parte dessa demanda e acabam também esbarrando nesses problemas de negativos ou alguma coisa que impeça o recebimento desse dinheiro. E, como te disse, em se tratando de saúde, é preciso que se encontre a alternativa para que os recursos cheguem a essas entidades hospitalares e deem prioridade exatamente a essa demanda, porque não se pode hoje pensar em burocracia quando se trata de saúde. Não podemos postergar o tratamento da sociedade, das pessoas, diante desse problema específico. Então, essa proposição colocada na Assembleia Legislativa vem a calhar. Eu acho que é por aí, com certeza, que todos já os deputados estão entendendo a proposta e, pelo que a gente vê, vai ser aprovada e vai, sim, atender a um problema que tem se agravado diante dessa questão jurídica. Só antes de passar para o Rodrigo, explicar, né? Porque a PEC, a admissibilidade de uma PEC, quando ela acontece, é no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou falando da PEC número 3 agora deste ano e que exatamente pretende autorizar o repasse dos recursos públicos via emendas parlamentares impositivas a estes hospitais ditos inadimplentes. Rodrigo, com você. Bom, Maria, o Paulo foi muito bem, muito feliz no comentário dele. Afinal de contas, Santa Catarina, a gente sabe, vive uma emergência de saúde, uma pressão maior por atendimentos de saúde, uma pressão que sobrecarrega hospitais, sobrecarrega pronto atendimento, deixa as UTIs, muitas vezes, superlotadas e isso exige uma resposta não apenas por parte do Executivo, mas é claro também da Assembleia Legislativa que pode e deve contribuir com esse momento difícil pelo qual Santa Catarina atravessa. E é claro que hospitais filantrópicos, hospitais que precisam de recursos, primeiramente sofrem com uma tabela SUS que já é por si só defasada. Há muitos anos não há reajuste na tabela SUS e é essa tabela que baliza os recebimentos de recursos federais por parte dos hospitais, especialmente os filantrópicos. Diante disso, as contas não fecham, os recursos demoram a chegar por causa da burocracia, por causa das amarras, vamos dizer assim, da legislação, algumas importantes e necessárias, mas isso acaba acontecendo. De forma que, quando você tem um projeto que permite que hospitais que estão em dívida, que estão inadimplentes, recebam recursos, isso traz mais um alento para o setor, isso traz um alento para as direções desses hospitais que podem planejar melhor os investimentos necessários, até porque o que importa, na verdade, ao fim e ao cabo, Maria e Paulo, é a ponta, é o atendimento para o cidadão, é ele que vai buscar na porta do hospital o atendimento, o médico, a emergência, o seu problema. Portanto, é preciso que essa situação seja desburocratizada. E aí esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição admitida, que vai passar a tramitar agora na Assembleia, esperemos que seja aprovada com brevidade pelos deputados e pelas deputadas, vem em muito boa hora. Autorizar a repasse de emenda impositiva para quem, no momento, está em dívida, significa que essa unidade vai poder utilizar esse recurso para colocar as contas em dia. Com contas em dia, fica mais fácil de obter outras contas de recursos e regularizar a situação. Portanto, vem sim em muito boa hora e a gente espera que os deputados e as deputadas aprovem esse projeto com a maior brevidade possível. E, Rodrigo e Paulo, a gente sabe que a situação de todos os hospitais, independente dessa condição de inadimplência ou não, o tipo de unidade hospitalar, se privada, se pública, se filantrópica, enfim, todos de uma forma geral, sofrem com falta de recursos, com aumento de demandas e exatamente pela falta de repasses, tanto federais quanto estaduais, dentro das reais necessidades. Como é que estão as necessidades aí na Serra, Paulo Chagas? Porque a gente sabe que a grande demanda nessa época do ano é em função do aumento de doenças respiratórias. E a gente sabe que na Serra sempre é mais frio do que por aqui pela capital e essa demanda é bem maior. É bem verdade, Mariana. Só quero fazer um parênteses aqui, dizendo que há uma preocupação, principalmente com as pequenas instituições hospitalares, os pequenos municípios que são menos aparelhados, e quando eles chegam a essa inadimplência, este recurso, talvez, através de meta para atentar, é que talvez dê um subsídio para eles até retirarem as suas negativas, por dividir as contas e se tornarem inadimplentes de novo. Então, essa é uma situação que precisa ser considerada. Você citou a questão da saúde aqui na Serra da Calendência, especificamente em lajes. Há um problema bastante sério hoje no atendimento, porque lajes absorve toda a região da Amuris, basicamente. E ela tem, realmente, a cidade, uma estrutura bem melhorada. E quando ocorrem esses problemas, principalmente agora, de questões respiratórias que estão superlotando todas as unidades hospitalares, há um problema específico envolvendo a UPA 24 horas na cidade de lajes. Há um problema de superlotação, há um problema de desgaste da área médica, há um problema de desgaste dos funcionários, dos empreendedores e do próprio município. A população, ela não quer saber, ela quer saber do atendimento. Ela quer chegar na UPA e ter, realmente, a receptividade esperada e o atendimento rápido. E quando você vai para o município, você já vê o que precisa. E aí ficaram esperando três, quatro horas para um atendimento num lugar superlotado em que as pessoas acumulam todos os tipos de doenças, desde sintomas de Covid ou gripal, dor de garganta, dor nas costas, não se sabe. E as pessoas ficam todas no mesmo ambiente, inclusive as crianças que hoje estão compartilhando com o mundo adulto dentro da UPA. Então, diante de tantos problemas, se considerou que os municípios precisam atender um pouquinho melhor os seus pacientes quando é uma síndrome de doença respiratória, para que não venham simplesmente para lajes e superlotem as unidades aqui do município. Então, diante dessa gravidade, o município pensou melhor e sugeriu a possibilidade de privatizar a UPA 24 horas. E isso foi confirmado, inclusive, numa audiência que eu tive com o prefeito e outros colegas de imprensa, nesta semana que passou, e o prefeito bateu o martelo. Se eu vou abrir agora o edital de concorrência para privatizar a UPA 24 horas. Não vamos mais nos preocupar com essa questão, porque há já empresas interessadas, pelo que ele disse, e isso que o serviço segundo também explicou, não vai mudar para a população, não será cobrado, não será feito nenhum adicional nesse sentido. E tratando da base, no atendimento à base, pode ser que reduza realmente essas demandas que cheguem até os hospitais. O Rodrigo deve ter também informações pela Bande Cidade, você tem noticiado, é claro, toda essa crise que atinge Santa Catarina, e como ninguém também, pelo acompanhamento diário da situação, se opina com relação a esses hospitais. É preciso realmente fazer tudo o que for possível. Com certeza, Maria, tudo o que for possível, tudo o que estiver ao alcance do poder público, seja por meio de intervenção direta ou de administração direta ou na delegação para uma entidade privada administrar, contanto que, contanto que, bom que você deixe claro, as regras sejam muito bem claras, muito bem postas e a cobrança em cima da entidade que for administrar seja a mais rigorosa possível para que o setor não se prejudique apenas e somente pela passagem da mão pública para a mão privada e o poder público lavando as mãos. Não pode acontecer isso, não. Tem que ter uma cobrança específica, um contrato de concessão muito bem amarrado, com cláusulas, com exigências, com capacidade de cobrança, de critérios de cobrança, metas, métricas e a possibilidade de retomada pelo poder público em caso de má gestão. E aí os casos se avolumam também, acontecem casos, sim, de má gestão privada em unidades concessionadas na saúde, no caso. Aqui na capital, né, Maria, a gente tem uma outra situação porque temos vários hospitais públicos aqui. A maior parte deles é a administração direta, mas alguns já estão em administração de organizações sociais. Nas unidades de pronto-atendimento, a gente sabe que sempre realmente acontece essa questão de uma lotação um pouco maior, mas elas estão ali também com a situação muito importante para desafogar as emergências dos hospitais e mandam, às vezes, pacientes referenciados, enfim. Tudo isso precisa, sim, de uma mão forte do poder público, é a área da saúde, com saúde não se brinca, a população cobra, pede, exige qualidade na saúde e quanto mais recursos puderem chegar por vias menos burocráticas possíveis, melhor. Com certeza. E a gente tem que fazer a referência que essa crise na saúde, pode-se dizer, ela é crônica, ela foi agravada nesse período de pandemia, deixou sequelas, deixou medos, deixou apreensões, o que antes era simplesmente uma virose, mamãe, agora tem que ter todo um acompanhamento mais especializado e, como diz o Paulo, já na base para evitar que a gente chegue a ter que superlotar nessas unidades hospitalares, criando mais e mais problemas. Então, só para dizer... Oi, pode falar, Rodrigo. Só para entrar um pouquinho rapidinho nessa questão que você acabou de falar, grande parte dessa situação hoje na área da saúde de Santa Catarina também deriva de algumas informações que são parte e responsabilidade da própria população. se a gente for ver como é que está a vacinação contra a Covid-19, a aplicação de terceiras doses, de quartas doses, está extremamente abaixo do nível necessário, do nível desejado. Se a gente for para falar da gripe, a vacinação contra a gripe em Santa Catarina está em algo em torno de Senantan, de Senantan, a memória 51%, quanto a meta é 75%. Ou seja, também está muito baixa a vacinação contra a gripe. Eu já nem falo da dengue porque a dengue ela envolve o trabalho de prevenção que a população, nós como população, simplesmente deixamos de lado e não fazemos, que é tirar ali a água do vaso, não deixar a areia acumulada com água, parada, ter adoros de mosquitos, aquela coisa toda. Então, tem uma parcela de responsabilidade da população, nossa enquanto população, que é preciso rever. Muita gente se informando por grupos de redes sociais, não indo atrás da vacina, não indo atrás daquilo que previne, daquilo que faz e cientificamente comprovado que faz efeito para prevenir essas doenças e parte do resultado é uma superlotação maior nos postos de saúde e nos hospitais também. Isso precisa ficar claro. Tranquilo, vamos fazer um rápido intervalo, Rodrigo e Paulo Chagas e a gente já volta com a nossa edição extra. Você que está nos assistindo, já ouviu falar de família acolhedora? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Olá, estamos de volta com a edição extra aqui pela TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, a edição extra recebe o colega Paulo Chagas do Portal de Lages, Lages Hoje, melhor dizendo, e o Rodrigo Cardoso, que é da TVBV, apresentador do Jornal da Cidade. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e pela sua audiência. E eu provoquei vocês, no primeiro bloco, você já ouviu falar de família acolhedora? É uma coisa muito interessante e muito importante. Não tem nada a ver com adoção, tá? São famílias que acolhem verdadeiramente crianças que estão, na verdade, com problemas para estarem junto aos seus pais ou responsáveis. A gente vai contar essa história para vocês porque durante essa semana aconteceu a reedição, na verdade, de um seminário de acolhimento de crianças e adolescentes. Este seminário, ele trabalha através de um grupo, um grupo de trabalho, um GT, que envolve diversas entidades, desde o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a própria Assembleia Legislativa, vários órgãos. E tem a coordenação da Federação Catarinense dos Municípios Afeca. Reuniu muita gente, quase 500 pessoas, não foi mais no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. Paulo Chagas, Família Acolhedora, um gesto muito bonito das pessoas que podem realizar esse trabalho e verdadeiramente acolher essas crianças e adolescentes num momento difícil da vida deles. É bem verdade, Maria Helena. Até quero parabenizar a iniciativa da LESC em promover esse tipo de seminário e até dizer para que isso seja estendido mais amplamente para os municípios. Eu acho que as gestões municipais, também, através de suas áreas específicas, precisam acolher esse projeto de forma maior para que tenha realmente uma assistência prática a respeito disso tudo. O seminário abriu de qualquer forma essa preocupação. Nós temos hoje em Santa Catarina cerca de 1.300 crianças nessa situação de vulnerabilidade. Elas estão hoje atendidas por instituições e o acolhimento basicamente dessas famílias a gente entende que é muito complexo porque não é simplesmente a criança ou o jovem adolescente ou pré-adolescente passar no final de semana com a família. é um período estendido, vários meses, um, seis meses, estendendo até no máximo dois anos e isso tudo requer da família obviamente uma estrutura, existe uma necessidade de um planejamento criterioso para que se pode ou não abrigar uma pessoa porque queiro ou não essa criança é estranha ao convívio familiar. Tem que haver uma aceitação, um estudo e isso é feito por parte das instituições que fazem nessa intermediação com as famílias é feito todo um trabalho de aproximação de entendimento até o momento de que esses jovens e esses pré-adolescentes e esses adolescentes essas crianças sejam realmente acolhidas. E tem um lado psicológico, as crianças precisam de um convívio familiar. Elas estão hoje sofrendo um problema interno da sua família, dos seus amigos, enfim, isoladas em algum lugar e quando há um convívio familiar nesse sistema de atendimento, elas passam a ter uma nova visão de sociedade, elas têm realmente uma melhora no psicológico e podem realmente ter uma solução, até que se haja uma solução para a vida delas, um abrigo bastante importante num seio familiar. E, Rodrigo, é bom que a gente explique, né? Esse serviço de acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida excepcional, como o nome diz, ela provisória, menores afastados desse convívio familiar por meio de medida protetiva, então, função do abandono, às vezes, das próprias famílias ou responsáveis, então, é um lar temporário, isso é bom que a gente diga. E não adianta dizer ah, eu gostaria tanto de adotar uma criança, então, vou me tornar uma família acolhedora. Não, aliás, se você for uma família acolhedora, você não poderá adotar esta criança. Então, tudo isso é muito bom que se explique, o seminário foi brilhante nesse aspecto. E brilhante também quando nos traz números. No país, há uma média de 7% de crianças abrigadas em famílias acolhedoras. Em Santa Catarina, o percentual é 20%. E a ideia dessas entidades que estão envolvidas nesse grupo de trabalho é passar para 50%, Rodrigo, para ver como é um trabalho importante que a gente tem que também apoiar, divulgar, enfim, fazer tudo que for possível. é verdade, importante, necessário, social e extremamente benéfico para essas crianças. Você falou, Mariana, em função de abandono, em restrição do convívio familiar, por questões de violência, por questões de qualquer outra situação, abandono, ou seja, são crianças que estão ainda mais vulneráveis, ainda mais vulneráveis do ponto de vista social e precisam de uma estrutura que as acolha, que as retire deste convívio de maneira temporária ou até mesmo se ficar decidido pela justiça permanente, mas precisam serem encaminhadas para alguma situação e as casas lá, os abrigos são extremamente importantes, acolhem muito bem, mas é claro que quanto mais pessoas participarem desse esforço em prol do benefício dessas crianças tão vulneráveis que já chegam para as famílias acolhedoras, melhor dizendo, em situação bastante frágil do ponto de vista emocional, enfim, isso é muito bem-vindo e a Assembleia cumpriu bem esse papel a promover o seminário, reunir prefeitos, reunir associações, as sociedades civis, os agentes envolvidos com toda essa temática, com toda essa problemática para juntar esforços que as prefeituras possam fazer essa animação das comunidades e encontrar lá certamente existem muitas famílias que estão interessadas em dar esse abrigo temporário, dar esse amor temporário para essa criança que está numa situação complicada, não está se falando aqui de adoção, se falou muito bem, não é a mesma coisa que a adoção, a adoção é uma outra situação, é uma outra temática igualmente importante, mas é uma outra temática, aqui a gente está falando de acolhimento temporário, para dar o mínimo de segurança para essa criança enquanto a sua situação jurídica em relativa à justiça não se resolve, quanto mais famílias acordarem para essa realidade animadas e estimuladas por prefeituras e municipais que participaram do seminário e pela sociedade civil, muito melhor, a sociedade agradece sim, com certeza. Foi bom você reforçar essa questão de prefeituras que como eu falei no início, a coordenação desse trabalho está a cargo da Federação Catarinense de Municípios, exatamente para envolver todos os municípios de Santa Catarina, a Assembleia dá esse apoio através da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, é claro, cediu o evento, enfim, tem todo um envolvimento da Casa também neste projeto que tem tudo a ver com a sociedade. A gente fala ali dessa questão de entidades, como é que é a questão do institucional, que são os abrigos, as casas para acolhimento, então, claro que é bem melhor ficar numa família, não sei, familiar do que numa instituição, não, que as instituições tenham problemas, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que o afeto, o calor humano, a convivência familiar é um excelente exemplo para essas crianças, sem dúvida, né, Paulo? Você falou até da questão psicológica. Bom, muito bem, você citou muito bem essa questão psicológica, mas eu vou insistir, Maria Helena, na questão da reaberação desse assunto, porque os municípios realmente precisam trabalhar um pouquinho mais essa questão, precisam fortalecer essa prática com uma divulgação mais ampla, inclusive com a nossa participação da imprensa, nós precisamos exatamente dar a esse conteúdo um eco um pouquinho maior. então, diante dessa problemática toda, nós entendemos que a sociedade também, ao ouvir isso tudo, terá uma participação também mais ampla, haverá mais participação de famílias, haverá mais consciência na participação efetiva de todo o conjunto que há necessidade, e aí veio esse seminário da Segunda Legislativa que praticamente voltou a chamar a atenção dessa problemática, e agora, então, falta com que a FECAM esteve lá participando, transmita tudo isso para as associações regionais, e isso tudo, então, chegue exatamente aos gestores municipais. E aí nós tenhamos, então, uma amplitude desta revenderação e para que os municípios também possam fortalecer essa ideia e até atingir essa meta de ampliação das famílias acolhedoras, até explicando melhor essa questão. Então, nós estamos realmente preocupados com isso e vamos pensar que o seminário vai surtir o seu efeito, Maria. Mas é isso mesmo, Paulo, e tem outra questão, além dessas famílias acolhedoras, que também é bastante importante, os municípios e também por meio dessas entidades que são associações de municípios, precisam reforçar junto às pessoas físicas e jurídicas a importância do FIA, do Fundo da Infância, e Adolescência, que é aquela contribuição que você, ao invés de encaminhar para o governo federal via imposto de renda, você faz a doação para o FIA. Esse fundo é fundamental para a manutenção e para a criação de projetos muito importantes para o atendimento na infância e na adolescência. São duas questões importantes e não precisa só esperar aquele período do imposto de renda, não, isso pode ser feito durante todo o ano, você sabe que vai pagar mesmo, principalmente as grandes empresas, já podem ir fazendo esse trabalho junto ao FIA. E a gente tem um papel muito sério nisso, nós enquanto imprensa de também ser exatamente essa caixa de ressonância, levar não só informações ruins, né, Rodrigo? Com certeza, o fundo da infância e adolescência é uma outra via muito importante de realização de projetos, de destinação de recursos, porque sejam as instituições, sejam as casas, elas precisam de aportes financeiros e o fundo da infância ajuda muito, né? É uma outra forma que a sociedade tem de contribuir com essa causa tão importante, que é a questão da infância, da juventude, de crianças que estão em vulnerabilidade social e precisam da mão amiga não apenas do Estado, mas da sociedade como um todo. Portanto, sempre que houver uma oportunidade, seja via fundo da infância, mas também, claro, relativo ao assunto que estamos em discussão aqui, que é a questão das famílias acolhedoras que cada vez mais sintam no coração esse chamado importante para essa missão tão bonita, tão tocante, que é acolher uma criança em sua casa por um certo período. Você bem disse, né, Maria? Não é um fim de semana. Ah, não vou pegar para um fim de semana e devolver depois na segunda-feira. Não é assim. Às vezes o período é maior, pode chegar, como você bem disse, até dois anos. Portanto, é preciso ter a consciência de que é um período mais prolongado. Mas quem sente no coração da ponta, com certeza, vai ter esse amparo. A gente espera que cada vez mais pessoas se tornem acolhedoras de crianças nessa situação. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, né, famílias acolhedoras, a importância disso, esse seminário que aconteceu na Assembleia Legislativa, como eu falei no começo, reuniu cerca de 500 pessoas no Auditório Antonieta de Barros, ele também foi transmitido pelo YouTube. Então, você pode buscar lá, assistir. Tem ali a participação do Ministério Público de diversas entidades que tratam diretamente com esse assunto. depoimentos importantes para a gente entender esse contexto e quem sabe, né, se habilitar a tal. Vamos a mais um intervalo? Tem um pouquinho e estamos de volta com a Edição Extra. Chegamos ao último bloco do Edição Extra que recebe os colegas Rodrigo Cardoso e Paulo Chagas para esse bate-papo a respeito dos assuntos que foram debatidos, as legislações novas que estão surgindo no Parlamento Catarinense e que serão importantes e são importantes para todos nós. Vamos falar agora sobre um projeto que foi aprovado já na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa voltado ao desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura. Ah, vamos traduzir isso para vocês. A apicultura, vocês sabem, né, que é essa produção de mel, criação de abelhas e a polimel. Hein, Paulo Chagas? Você é o cara para explicar isso para nós. Nem tanto, nem tanto, Marilene. Eu não sou tão um expert no assunto, mas eu também que descarto essas informações. Mas gosta do mel de bracatinga? Ah, tem, tem guardadinho ali dois, três tipos de mel e todo dia no meu café da manhã está prontinho. Mel é saúde, né, Paulo? Mel é saúde. Mel é saúde. É praticamente o único doce que eu ainda estou assim, sem abolir. É o mel. Então, eu acho que essas atividades envolvendo o apoio, a extensão, ou seja, que se criem alternativas para cada vez mais fortalecer essas áreas em Santa Catarina, nós sabemos que só temos a ganhar. Santa Catarina, hoje, ele é o primeiro em produtividade no Brasil e nós temos o reconhecimento internacional, principalmente da bracatinga, que você acabou de citar. Então, quando se fala em realmente fortalecer essa cadeia, essa produtividade, ela sempre será bem-vinda e até não sei por que, que já não foi pensado antes, eu até acredito. Mas há, hoje, todo um elo de apoio nesse sentido através da própria Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, que vem acompanhando realmente essas produções e há uma organização muito grande por parte desta classe. Eu quero citar para você aqui, na Serra Catarinense, existe hoje o selo arte para os agricultores. Esse selo dá uma classificação muito maior para quem o adquire, ou seja, ele consegue colocar a venda, ele consegue colocar preço, ele consegue colocar qualidade e todos os agricultores, todos os agricultores aqui da Serra Catarinense hoje estão se qualificando para receber o selo. Então, você veja bem como as coisas estão hoje fluindo para exatamente levar qualidade e saúde para toda uma população. O que aconteceu foi isso, foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação a tramitação desse projeto de lei, ele tem o número 347 de 2021, ou seja, do ano passado, e ele trata exatamente dessa política estadual para o desenvolvimento e expansão da apicultura e também da meliponicultura. Então, agora, claro, vai para uma comissão mais mérito, que é a Comissão de Agricultura e Pecuária do Parlamento Catarinense. Também gosta de mel, Rodrigo? Olha, difícil achar quem não goste daquele melzinho. É saboroso, não é? É saboroso, é um alimento saudável, e Santa Catarina, como o Paulo disse, é referência na produção de mel, na meliponicultura também. E, claro, todo o setor da cadeia produtiva, todo o setor econômico de Santa Catarina precisa de apoio, precisa de investimento, precisa de uma atenção. Vale para as cadeias produtivas mais diversas em Santa Catarina, e a gente sabe que o Estado é bastante diversificado nessa seara. Com a apicultura não é diferente. É preciso uma política estadual de estímulo ao setor que já entrega excelentes resultados, tanto do ponto de vista da qualidade e até de premiações, não é? Tem premiações internacionais para o mel catarinense, como também de emprego e renda. E aí é preciso que a Assembleia faça a política, aprova o projeto, aprova a proposta, analise nas comissões, leve ao plenário, porque uma política estadual para o setor significa um desenvolvimento ou uma diretriz de desenvolvimento para o setor como um todo em todo o Estado. E aí a gente não fica com iniciativas pontuais. É uma iniciativa mais coordenada, animada pelo Estado e o setor que já entrega excelentes resultados vai melhorar ainda mais, tanto na qualidade quanto na geração de emprego e renda. Vem boa hora sim. Então, tudo sendo diversificado, sendo ampliado em novas opções. Agora, o Paulo até me falava durante o intervalo, abelha com ferrão, sem ferrão, os vários tipos de produção de mel, vários tipos de mel que já se tem hoje no mercado. É realmente um setor da economia que a tendência é só crescer. Até isso que o Paulo falou, é o único doce que eu ainda como. Não é só o Paulo, muitas pessoas do mel não abrem mão. É verdade, Mariana. Você veja bem até a importância econômica que a agricultura, que o mel está dando para Santa Catarina. Hoje, nós temos dados que movimentam cerca de 100 milhões de reais por ano, para você ter uma ideia. E isso pode ser ampliado. Já foi o tempo em que o mel era deixado de lado. Até nós estamos bastante evoluídos hoje com relação a essa cultura. Há uma organização muito grande, até aí mesmo em Florianópolis, tem a Feira do Mel anual que tem acontecido. Eu acompanho, divulgo com muito prazer quando recebo a informação da Feira do Mel em Florianópolis. deveria ser seguida esse exemplo por outros municípios, não deixar que isso aconteça somente num lugar. Feira do Mel podia acontecer em toda parte. Mas eu até posso dizer para você que todos os eventos... Deixa eu só te dar um exemplo, Paulo. Deixa eu só te dar um exemplo. Você falando aqui de Florianópolis, mas na região, no entorno, pequenos municípios, 5, 8 mil habitantes que têm muita produção, principalmente sábado de manhã, tem feirinha. Tem feirinha com produtos coloniais e o mel produzido aqui. O mel está lá. É bastante conceituado. Melzinho está lá. Eu sou uma que... E a Feira do Mel da Capital ocorreu recentemente aqui, no centro de Florianópolis e, mais uma vez, um grande sucesso, provando a qualidade do produto que é feito aqui, não é, Paulo? E já que nós estamos falando em... Oi? Fala, Paulo. Só para concluir, o mel realmente está em todas as feiras hoje. Aqui na Serra Catarinense, cada vez que os pequenos agricultores estão ali vendendo a sua sorte de fruticulturas, está lá o melzinho também. Com certeza. Nós estamos falando em alimentação. Vamos falar de alimentação, merenda especial para alunos com restrições. Eu deixei também para esse bloco, já que os dois assuntos têm a ver com alimentação, alimentação importante, alimentação saudável. O plenário da Assembleia aprovou o projeto de lei 351, projeto esse de 2019, e que dispõe sobre o fornecimento de alimentação especial nas escolas da rede pública de Santa Catarina para alunos, como o Paulo diz, eu já não estou comendo mais doce, muita gente não pode, e claro, as nossas crianças não são diferentes. Crianças com problemas de diabetes, doença celíaca, intolerâncias, como a lactose também, hipoglicemia, enfim, há essa preocupação que essas crianças que tenham esses problemas também recebam a alimentação adequada, especial para elas. Que bom, né, Rodrigo? Com certeza, né? A gente sabe que tem, existem pessoas com os mais diferentes tipos de restrições alimentares, a gente fala aí de diabetes, açúcar, celíaca, que é o glúten, intolerância à lactose, hipoglicemia, ou seja, são várias restrições alimentares, e não são apenas os adultos que manifestam esse tipo de situação. Crianças também manifestam essa condição de restrições alimentares, e isso pede, isso exige a atenção do poder público. Portanto, incluir na merenda para escolas públicas, para as escolas da rede pública estadual, enfim, a possibilidade de uma alimentação adequada para a restrição alimentar desta ou daquela criança só vai trazer mais qualidade para o ensino, para a alimentação, primeiro, naturalmente, da criança, mas também para o próprio ensino dela. Uma criança bem alimentada, bem nutrida, estuda melhor, aprende melhor, se dedica melhor. Portanto, essas restrições aí já deveriam até há um bom tempo já estarem em vigor, mas antes, tarde, a gente sabe que antes, tarde do que nunca. Que bom que a Assembleia está tocando esse projeto, que aprovou o projeto, que agora vai ter os seus trâmites legais subsequentes, mas que a restrição alimentar da criança deve ter sim uma atenção especial por quem faz a merenda escolar. também estranhei uma lei já de 2019, agora que foi aprovada, mas que bom que foi aprovada e se aprovada pelos parlamentares, aprovada no parlamento, vai possivelmente, então, em breve, já vir a lei com a sanção do governo do Estado, não é, Paulo? E que o mel esteja lá. É, até quero fazer aqui uma pequena observação, eu só tenho comido mel, não tenho comido mais doce, apenas por prevenção, viu, para se manter elegante, eu sei disso. É verdade, é, isso é verdade. De qualquer forma, é muito importante que se tenha à tona essa necessidade de um controle melhor da alimentação. Eu conferi um exemplo um dia desses aqui na sala da reunião, que havia uma certa reivindicação por parte de familiares, e tem as crianças com esse tipo de deficiência com relação à alimentação, que precisavam ter um cuidado melhor, e estavam mandando as comidas, as, a comida do, enfim, o alimento para as crianças, a merenda, faltou a palavra, mandando a merenda em separado para as crianças, porque elas não podiam simplesmente comer o que era servido lá no colégio. Esse é um exemplo que pode ser praticado não somente nas escolas estaduais, mas também em qualquer estabelecimento de ensino, inclusive o particular. Então eu vejo que veio em boa hora essa medida e que bom que se transforme em lei, que se transforme em normativa, porque muitos municípios e em suas escolas não se preocupam, digamos assim, com essa saúde alimentar. A comida é básica e todo mundo tem que comer o que é servido. Então a partir de agora haverá um cuidado bem mais amplo com relação a isso. Claro, não é o pai, a mãe, o responsável pela criança imaginar que há uma intolerância. As coisas têm que ser comprovadas, devidamente comprovadas por especialistas, por médicos, enfim, chegar ao diagnóstico até a quem vai fornecer realmente essa alimentação diferenciada. Rodrigo até falou bem, agora vem todas as regulamentações que são necessárias. Exatamente, agora é preciso que a criança que solicite, que necessite desse tipo de alimentação, bem aclável, acompanhada de exames, de laudos que comprovem a intolerância e a necessidade da alimentação regrada e restrita, seja na glúten, no açúcar, na lactose, enfim, mas o fato de você ter a política aprovada é um grande e primeiro passo muito importante, porque é a partir dela, você faz a regulamentação e você tem e permite o acesso. As pessoas que vão, os filhos que a Proventura manifestam esse tipo de restrição que peça uma alimentação especial, já se vão saber que a rede pública está devidamente aparelhada para dar a eles a resposta necessária. É muito importante o primeiro passo decisivo, até eu diria. São leis que parecem pequenas, mas elas fazem muita diferença e são muito importantes, realmente têm impactos importantes na nossa sociedade. Então, essa semana foi positiva, como vocês acompanharam aqui no nosso bate-papo com o Paulo e também com o Rodrigo, agora vamos ficar de olho na próxima semana, né, Rodrigo? Com certeza, vamos ficar de olho na próxima semana, porque a equipe está vendo aí o calendário especial de análise de projetos, de tramitação de propostas, mas a Assembleia não deixa, não tem deixado, o que é muito positivo para a sociedade catarinense, a Assembleia não tem deixado de lado o seu papel precípio fundamental, que é ser a proponente de legislações, de projetos, e a fiscal dos atos do Executivo, isso é muito importante. Ok, Rodrigo, muito obrigada pela tua participação, e o Rodrigo, claro, se refere em função de todo um calendário especial devido ao período eleitoral, né, Paulo? Também fica de olho, duas por três, o Paulo também está aqui acompanhando de pertinho, de lá ele está sempre acompanhando. É verdade, eu como fico atualizando o meu portal seguidamente, eu acesso diariamente, pelo menos umas duas ou três vezes, o portal da LESC para saber o que está acontecendo e realmente o papel dos deputados está sendo consolidado diante desse tipo de ações que a gente acaba documentando e comentando nesse espaço do dia de semana. Obrigado a você, Mariana, obrigado ao Rodrigo, e a gente aguarda para uma outra oportunidade de novo participar do dia de semana. Com certeza estaremos juntos numa próxima oportunidade. Paulo Chagas, jornalista do portal Lages Hoje, Rodrigo Cardoso, jornalista da TVBV. Maria Helena aqui também, acompanhando os fatos no parlamento catarinense, ligada nos assuntos que são importantes para todos nós. E você, fique ligado, fique ligado aqui na programação da TVA, o que traz ao vivo as sessões ordinárias, as reuniões de comissão e programas que tanto esclarecem exatamente essas temáticas e tantas outras. Obrigada pela audiência, até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri